Pessoal, nós temos dois votos para o Senado nessa eleição. E se você ainda não decidiu, eu recomendo que faça como eu e como governador Flavidino. Eu vou de Everton 123 e eu vou de Elisiane 232. Os dois são deputados federais junto comigo, votam do lado do povo, combatem o governo Temer e, principalmente, serão aliados do povo do Maranhão e do governador Flavidino. Nós temos três senadores, nenhum deles nunca ajudou o governador Flavidino. Pelo contrário, a perseguição por questões partidárias, por questões políticas. Essa é a nossa chance de tirar o povo do Sarney por completo lá do Senado. Por isso, peço que votem nos nossos dois candidatos. O Everton com o número 123 e a Elisiane com o número 232. Flavidino vai ganhar no primeiro turno. Rufens Pereira Jr. 6565. Duas vezes Flavidino.